Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal, gente. Eu acho que a última vez que eu gravei vídeo pra vocês foi na terça-feira, quando chegou a mercadoria aqui pra mim, e daí foi uma correria. Só que eu já tinha alguns vídeos gravados, né? Então, vocês não ficou sem conteúdo, né? Tá? Vai ver o cabelo? E olha só, gente, esse meu olho tá bem vermelho, tá começando a coçar de novo, e olha o tanto que ele tá vermelho, tá doendo, sabe? Por dentro, assim, ó. Não sei o que é isso. Gente, olha só, eu consegui fazer todos aqueles panos de prato mais de uma semana, né? Porque esse aqui, ó, eu fiz ontem, esses dois últimos, que é aqueles que sujou, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Quem me assiste aqui há mais tempo vai lembrar desses panos de prato que eu comprei, e ele veio sujinho aqui, ó. Deixa eu ver, cadê, gente? Não tô conseguindo achar. Aqui, ó. Ele veio sujo aqui, ó. Pelo vídeo, nem dá pra ver tanto, sabe? Mas é um sujinho bem pequenininho, tá? Olha só, ele é bem lindo, mas por causa desse sujinho, eu vou ficar com ele pra mim, né? E aí, como a gente fala assim, é pra mim, a gente demora a fazer, né? Ó, então eu fiz esse e fiz esse aqui também, ó. Que ele também veio sujo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar, né, também. Aqui, ó, nessa parte aqui todinha, ó. Ele veio, parece que molhou, e aí sujou. Não dá pra ver no vídeo, tá vendo? Mas é bem aqui, ó. E aí, esse aqui também eu vou pegar pra mim. Então, esses dois eu fiz ontem. Então, no sábado, hoje é segunda-feira, gente. Hoje é 20... 25 de setembro. E aí, eu terminei esses aqui ontem. Nossa, gente, meu olho tá muito feio. Eu queria gravar stories lá pro Instagram, eu nem vou gravar, porque com esse olho desse jeito, nossa... Aí, ó, consegui fazer esses dois, mas eu vou tá tirando foto, sabe? E postando lá. E aí, eu consegui fazer esses outros aqui, ó. Aqui no total tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete panos para venda, né? Contando com aqueles dois ali, dezessete, dezessete, dezenove panos de prata. Então, eu demorei aí mais de uma semana pra fazer, porque eu comecei eles no sábado. Hoje já é segunda-feira. Então, eu terminei ontem. Uma semana, né? Pra fazer esses todinho. Mas, vocês viram aí o que que aconteceu. Daí, fui pra Goiânia, fiquei o dia inteiro lá. Na segunda, eu não crochetei, eu fiquei organizando as peças que chegou. Na terça, eu fiquei tirando foto. Na quarta também. E aí, depois desse dia, eu comecei a pegar de novo aí nos panos de prata. Hoje, é segunda-feira, eu tô com uma pilha de panos de prata aqui ainda na minha frente. Por quê, gente? Eu quero gravar vídeo, né? Lá pro Instagram, quero mostrar. Então, eles estão aqui. Mas, hoje, a casa está organizada. Eu fui lá, deixei o Bernardo, mais o almozão. E aí, eu voltei. E o que que eu fiz? Eu lavei aqui, né? A sala, a cozinha. Lavei lá fora. Não tem roupa pra lavar. Tem roupa no arame pra tirar, que eu estendi ontem. E tem só umas vasilhinhas ali pra lavar. Eu não sei se hoje o Bruno vai precisar de almoço, né? Mas, se ele não precisar, eu paro só 11h30 pra fazer almoço. Pra mim e pra Ana Clara, que aí só vai estar eu e ela, né? O Bruno vai viajar. E eu não sei se ele vai almoçar lá na oficina, que ele ainda tá lá na oficina arrumando o caminhão. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E deixar muitos comentários aqui pra mim, tá? Meu olho tá bem ruim, né? Ó, tá muito calor, gente. Muito calor. Dá até um desânimo aqui na gente. Mas, hoje eu vou iniciar uma produção. Eu quero fazer um jogo de cozinha. Porque eu tenho dois jogos de banheiro. E aí, eu quero tá intercalando, né? Então, como eu fiz esse monte de pano de prato. Ontem foi domingo. Eu não vendi nada de crochê na feira. E eu tenho alguns panos de prato prontos aqui. E agora, mais esses. Então, eu quero tá produzindo aí um jogo de cozinha. E assim que eu finalizar o jogo de cozinha, eu vou pegar na produção de panos de boneca. Finalizando, eu quero fazer pelo menos dois panos de boneca essa semana. Mais o jogo de cozinha. Se até no sábado eu conseguir fazer essas três peças, né? No caso, serão cinco, três do jogo de cozinha. Porque vai dois tapetes menor e uma passadeira. E dois panos de prato. No caso, cinco peças. Se eu conseguir finalizar essas cinco peças até sábado. Aí, eu quero tá pegando os panos brancos, né? E fazer barradinhos aí diferentes. Eu queria fazer umas outras coisas diferentes. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí, ó. Aqui tá sobrando, ó. Bem pouquinho a linha. E depois eu quero tá fazendo uma produção com essas linhas, ó. Pequenininhas, sabe? Então, eu tô guardando aqui. Eu vou guardar um monte e depois eu vou fazer. Mas agora, gente, eu vou gravar vlog desses panos de prato aqui, ó. Eu acho que eu não sei se eu vou gravar dois ou só um. Porque lá no canal Semana de Silva Crochê, eu tô preferindo postar vídeos menores, sabe? De dez minutinhos, então. E aí, eu vou mostrar todas as estampas, né? Os barradinhos, quais foram as linhas que eu usei. E o valor que eu vou vender também. Então, já me segue por lá, gente. Porque eu vou tá gravando vlog bem especificado pra vocês. Então, é isso, gente. Vamos lá me acompanhar em mais esse dia. Então, gente, de todos aqueles panos de prato que eu separei, ó. Eu vou deixar esses aqui por fazer, ó. Esse. E esse aqui também, ó. Eu não lembro se esses dois estavam. Mas eu acho que não tava. Porque eles estavam junto com aqueles ali, ó. Que eu achei depois, sabe? Eu tava dando uma organizada. E eu fui e achei esses aqui. Eu até vou ter que contar de novo esses panos de prato. Junto com esses aqui, ó. Pra eu saber quantos panos de prato eu realmente tenho. Porque aí, depois que eu tava organizando tudo ali, eu achei mais alguns panos de prato. Mas está aqui a minha grande produção. Graças a Deus, né? Agora eu vou gravar um vlog aqui. Como eu falei pra vocês. E olha só, gente. Tá bem recheada. Ontem foi um domingo não tão muito bom, né? Na feira, né? Geralmente, é... Da outra vez que eu trouxe mercadoria, eu vendi bastante na feira. Mas ontem tava bem parado. Não sei se é esse calor. Mas estava um pouco parado ontem na feira, ó. E aí, eu trouxe anel e deixei ali, gente. Olha só o que a gata fez. Subiu em cima. Agora eu vou ter que tirar todos esses anéis. E limpar isso aqui tudinho. Pra tirar esse espelho da fente. Ô fente custosa. Mas aqui tá arrumadinho. Ó, graças a Deus. Tudo arrumadinho. Eu limpei aqui o ventilador. Tá ligado. Porque tá calor. Horrores. Horrores mesmo, gente. Então, eu vou tá guardando esses aqui. Eu preciso finalizar essas peças. Mas não vai ser agora. Esse é o coração que eu comprei pra tirar foto. Eu preciso tirar foto dessas bolsinhas aqui. Eu quero tá montando uns combos, sabe? Tipo com esses laços aqui. Com esses... Kits de colares. Ou então com os chaveirinhos, né? Os chaveirinhos vai ficar mais caro. Esse aqui até que não. Esse vai ficar mais barato. Porque esse aqui eu tô vendendo de 10 reais. Mas esses aqui, ó. Cobo mágico. Eu tô vendendo eles de 15. Tem esses aqui também, né? Mas geralmente criancinha que usa aquelas bolsinhas não usa calculadora. Mas tem um kit de maquiagem. Então, eu vou ver o que eu tô fazendo aqui. Vou tá postando tudo lá no Instagram. Eu falei pra vocês que eu ia mudar de Instagram, mas não vou, gente. Eu acho que tá sendo muito bom assim. Eu recebi muitos comentários, né? Que lá no Instagram do crochê eu apareço mais. Eu entro mais em contato com os pessoal do crochê. E lá no da biju o pessoal já tá acostumado mais com biju e tudo. Então, eu vou manter os dois aí e tentar aparecer nos dois, tá? Então, é isso, gente. Gente, ó, o chãozinho tá limpinho. Ai, é muito bom. Nesse calor a casa tem que tá limpa. Se tiver bagunçada, misericórdia. E vamos, vamos, gente. Vou gravar vídeo ali. Vou escolher umas cores de barbante. Porque essa semana eu vou trabalhar mais, fazer esse jogo, né? Que eu falei pra vocês. E é isso. Uma e meia, gente, da tarde. E eu fiz o quê? Tirei foto de todas essas bolsinhas. Publiquei lá no Instagram, né? As fotos aqui. Fiz stories. Tirei foto de todos aqueles panos de prato ali. Com kit, né? De sete, dez panos por cem reais. Tirei foto desses outros de quinze reais. Quero gravar reels desses panos aqui de quinze reais que eu não gravei. Ainda pretendo fazer um vídeo de quantos panos de prato que eu tenho aqui para produção, né? Que eu quero deixar gravado lá no Simone Silva Crochê. Ó, a casa está organizada. Esses dois panos eu falei que eu ia tirar pra mim. Eu vou dar eles pra Ana Clara. E aqui, ó, gente, eu já tirei duas linhas que eu vou tá fazendo o kit. Eu queria já ter começado? Queria, mas tô passando mal, gente. Tá calor demais, muito calor. E eu tô muito ruim. Nossa, tá me dando um mal estar. Não consigo ficar nem em pé muito tempo. Olha só, café com leite e esse aqui, ó. Parece um vinho. Um bordô. É bem lindão essa cor. A casa está organizada. Aqui a garrafinha de água que eu tô bebendo porque tá muito quente. Aqui vai ficar os panos de prato. Eu vou tirar esses treinos aqui que eu quero pôr aqueles outros lá, né? Falei pra vocês. Aqui não organizou. O fogão também não limpou. Mas as vasilhas estão limpas e eu vou ter que sair agora pra ir deixar um dinheiro pro mozão lá no caminhão. E aí eu acho que eu vou dar uma enroladinha, né? Essas saídas, gente, que me atrasa. Eu tive que sair pra levar o almoço pra ele e eu poderia ter feito isso. O que eu vou fazer agora eu poderia ter feito antes, né? Mas a gente não vai adivinhar. Então agora eu vou ter que sair de novo pra ir lá. E aí fazer o que, né? Tem que ir. Então, eu tô indo lá. Já é uma e meia, né? Uma e vinte e sete, uma e meia, por aí. E aí quando eu voltar eu vou pegar naquela produção ali. Mas dá uma vontade tão grande de fazer barradinho. Mas tem muitos panos de prato prontos, né? Agora eu vou fazer um jogo de cozinha. Então, gente, voltando aqui pra finalizar o vídeo com vocês, né? Olha só. Fiz aqui só essas duas, dois inícios do tapete, né? Ó, tô usando essa cor. Aí agora falta fazer o da passadeira. É, eu fiz pouco porque eu, depois que eu fui buscar, eu tive que ir lá, né? Deixar o dinheiro pro Bruno. E aí eu vim embora e comecei a fazer essa base. Daí logo eu tive que sair pra ir buscar o Bernardo. E depois eu fui no mercado comprar uma carne pra poder fazer uma feijoada, né? E aí amanhã eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu acho que esse vídeo vai ficar grande. Então, eu vou tá finalizando ele aqui com vocês. Eu vou gravar um vlog daquele tapete ali, ó. Que eu esqueci, gente, de gravar vlog. E aí depois eu vou tá editando uns vídeos aqui. Então, eu vou ver se amanhã eu consigo gravar vídeo pra vocês. E se eu não conseguir, depois eu venho gravar. Porque eu não quero tá postando vídeo todos os dias, sabe? Eu quero escolher só segunda, quarta e sexta. Mas tem vez que eu empolgo, né? E aí eu quero postar vídeo todo dia. Mas o dia que der pra postar todo dia, eu posto todo dia. O dia que não der, eu posto só três vezes na semana. Mas eu acho que seria bom se eu tivesse uma rotina aqui no YouTube, né, gente? Porque aí tem vezes que eu posto todo dia, tem vezes que eu não posto. E aí deixem aí nos comentários o que vocês preferem. Se eu posto todo dia ou se eu trago só três vezes na semana. Mas eu acho que se eu trouxer três vezes na semana é melhor. Vocês vão ficar... É, ver mais crochê, né? Porque eu produzo pouco por dia. Então, eu acho que se tipo eu gravando de dois em dois dias. E trazendo três vídeos na semana ficaria melhor pra vocês. Deixem aqui nos comentários. Então, eu vou tá finalizando o vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra tá me ajudando na divulgação. E deixa o seu comentário aqui pra mim também. Então, é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!